Álvaro! Ô, minha filha. Que bom te ver. Hum... Não senti tanto a sua falta. Hum, será? De onde é que você tá vindo? Ah, a Cristina queria falar comigo? Eu desviei do caminho, perdi a noção da hora. É, eu sei o que ela queria, mas você não ia poder resolver o problema dela, não. Como é que você sabe? É porque a família do Luiz Fernando tá passando por uma situação financeira não muito boa, ele tá com muitas responsabilidades. E a Cris não tá se adaptando morando com a soca. Sabe como é que é, não é, papai? Por que que eles não vêm morar aqui? Pois é. Quais são os seus planos, papai? Meus planos? Eu não sei. Não sei, quer dizer... Até sei. A Yolanda me falou que você tá procurando dinheiro pro projeto com o Murilo, não é isso? Ah, sim, é verdade. Mas isso eu vou arranjar. E, papai, você pretende morar sozinho aqui? Para que eu saiba, a Yolanda vai se casar. Não, por enquanto. Mas ela vai viajar com a Mumu pra Nova York, sem data pra voltar. Então? Não, não. Sozinho aqui eu não vou ficar. Pois é, papai. Então nós pensamos em vender a casa. Aliás, o Barreto se ofereceu pra comprar a casa. Eu acho que isso resolveria o problema da Cristina e o seu, não é? Eu não preciso que ninguém resolva meu problema. Vender a casa? A casa que eu e a sua mãe... Pai, eu sei, mas peraí. A casa continua sendo nossa. E você pode continuar morando aqui normalmente. A casa vai ser do Barreto? Como é que eu vou continuar morando aqui? Não, vocês todas estão me abandonando, me traindo. Estão aprendendo com ele, não é? Olha, é um absurdo. Esse Barreto leva minha filha e ainda toma minha casa. Papai, para com isso. A culpa não foi dele. A ideia foi minha. Ele só se ofereceu pra comprar. E Álvaro, você me prometeu que não ia hostilizá-lo. Eu prometi e vou cumprir. Agora, depois desse casamento, eu não quero mais ver a cara desse sujeito. Se você quiser me ver, você venha sozinho. Ai, papai, não faz assim, por favor. E tem mais uma coisa, Ana. Eu não vou a esse casamento. Álvaro. Você não pode fazer isso comigo, papai? Você tem que entrar comigo na igreja? Você não pode me abandonar numa hora dessas, Álvaro? Por favor, não me impeça pra te levar até o altar e te entregar na mão daquele canalha. Eu não vou fazer isso. Isso pra mim já é demais. Não vou fazer isso nunca, Ana. Nunca. A mesa do café está posta. Vocês têm certeza que não querem tomar café da manhã? Não, mamãe. Obrigado. E o Armando? Obrigado, eu já tomei. Não, o Armando está me ajudando. Está me ajudando a resolver uns problemas aqui. Está bem, Ana. Bom, já é tarde. Eu acho que vou ter que acordar a Cristina. Agora que ficamos sem empregada, todos na casa vão ter que ajudar. Com licença. Eu vou dar. Está tudo aqui, Armando. Hipoteca, dívidas, problemas que ninguém sabe de onde apareceram. Luiz Fernando, você está muito alterado. Pense um pouco. Teu pai podia ter segredos que não pudesse contar pra ninguém. Olha aqui. Me desculpa pelo que eu vou te falar, mas... Mas o teu pai podia ter problemas com outra mulher. Eu pensei nisso também, Armando. Mas nenhum ia ser tão caro. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho a impressão que o papai estava sendo vítima de uma chantagem. Ai, Luiz Fernando, assim não é possível. Você leva tudo pro lado dramático. Pode ser. Pode ser. Mas acontece que eu estou pegando informações, estou descobrindo fatos. Eu estou montando um quebra-cabeça, Armando. E todas as informações me levam a uma só pessoa. Nestor Barreto. Nestor Barreto. E a Ana vai casar com aquele sujeito. Ô, Luiz Fernando, você está confundindo tudo. Escuta aqui. Será que essa sua ânsia em criminal, Nestor Barreto, não é uma defesa, não? Uma maneira de você evitar esse casamento? Ah, mas eu não sou idiota! Desculpa, desculpa. Eu tenho diversas razões pra não gostar do Nestor Barreto. Não é só porque ele vai casar com a Ana, não. E o médico? O atestado de óbito. O que é que você conseguiu? Eu fui falar com o doutor Pedro Henrique. Fui conversar com ele, abri meu coração pra ele. Ele disse que eu estava desconfiado, que a morte do papai não tinha sido natural. E ele? Ele disse que eu estava chocado, que era tudo bobagem. O papai tinha propensão mesmo a ter um ataque cardíaco. Eu não te disse, Luiz Fernando. De qualquer forma, ele ficou de investigar. Só pra me satisfazer. E você sabe uma das coisas que ele descobriu? Que o tal médico viajou no dia seguinte pro exterior. Foi com uma bolsa de estudos. Ser residente num dos melhores hospitais dos Estados Unidos, Armando. Uma coincidência, Luiz Fernando. Ah, coincidência. Foi isso que o doutor Pedro Henrique falou também. Acontece que eu investiguei mais. Fui mais longe. E eu descobri que pra conseguir uma bolsa de estudos dessa... Precisa muita coisa. Um pistolão muito forte. É muito difícil. Precisa ter um pistolão. Credenciado em Brasília.